Estamos de volta com o programa Educação em Movimento, que fala hoje sobre games educativos. Raoni, então, a gente falava no bloco anterior sobre tanto a formação dessa moçada nerd aí, mas qual é mesmo a diferença, a especificidade de jogos educativos para jogos de entretenimento e lazer, em que pese eles também ensinarem, não é, Marcelo, como você colocou, e os jogos analógicos? Sim, os jogos analógicos, os jogos pedagógicos, eles são os jogos que são construídos para a sala de aula. Então, ele tem todo um foco e um viés no estudo, no comportamental e no ensino através do lúdico. Já os jogos digitais de aprendizado, a gente tem uma gama imensa de vertentes, são jogos que vão ter um conteúdo específico que você vai querer ensinar através do mundo digital e das possibilidades. Então, a gente tem os simuladores, os jogos onde você mergulha no universo do mundo e aprende lá dentro. A gente tem os jogos edutainment mesmo, que é uma categoria voltada para a educação também, onde você tem narrativa, tem história, né, e você vai contando a história e o aprendizado vai se dando através da narrativa. E a gente tem várias outras categorias também voltadas para o mercado corporativo, para empresários, para funcionários de empresas. Informação e serviço, imagino, né? Onde você pode ensinar a ética de educação corporal. Ah, ok. Bacana isso, né? Raoni, qual que é a tendência, não é, da expansão desses jogos educativos? E aí eu queria fazer uma outra perguntinha, não é, de quem também é isso? Eu não tenho, não nasci mexendo na tela do celular. Os jogos educativos, os games educativos, eles são o mesmo que objetos móveis de aprendizagem? São, sim. São também uma plataforma de aprendizagem. A gente escuta muito isso, né? Objetos móveis de aprendizagem. Sim, eles são também. Qual a tendência desse mercado? Eu vou falar uma tendência. Eu acredito que em poucos anos, isso não está distante, até porque essa tecnologia já está em andamento, né? Em pouquíssimos anos, a gente não vai ter mais o dever de casa das crianças. O famoso para-casa, que os pais, às vezes, se queixam tanto, né? O tédio imenso. O para-casa é para eles, não é para os meninos. Eu acho que a tarefa de casa não vai ser sofrível. Ela vai se dar dentro do ambiente dos jogos, porque não faz sentido, né? Com todo o poder da tecnologia e todo o potencial que a gente tem das ferramentas hoje, não faz mais sentido o aprendizado ser massivo e penoso, né? Então, a gente tem empresas. No Rio de Janeiro tem uma empresa grande que trabalha com mais de 20 escolas do Estado. E todos os deveres de casa, do primeiro ano até a quarta série, mais ou menos, são todos feitos dentro de um ambiente virtual, onde os alunos não só aprendem lá dentro, mas eles também competem, ajudam a solucionar problemas juntos dentro do... Imagina o dever de casa, onde você colabora para resolver problemas. E essa ideia da solidariedade, que me parece, pode estar muito presente, né? Nesta tecnologia que permite as interações. E essa tendência vai muito além da sala de aula, né? Eu acho que essa tendência vai entrar no mercado de trabalho, né? As profissões vão se transformar também e os jogos vão fazer cada vez mais parte do ambiente de trabalho também. Muitas tarefas massivas vão ser transformadas em atividades lúdicas, com recompensas, né? E a gamification, né? O termo que a gente usa para isso. Gamification. É, que é você pegar pedaços, ferramentas do universo dos jogos e usar elas no ambiente cotidiano, né? Que não precisa ser no ambiente de trabalho, pode ser no dia a dia da vida das pessoas, né? Dá um exemplo aí, Raul. A gente tem vários aplicativos, vários aplicativos, você ganha recompensas. Você ganha recompensas para executar tarefas. Tinha um aplicativo muito bacana que era o Foursquare, né? Onde você mapeava os locais da sua cidade e você podia ser o prefeito daquele local, né? Atualmente a gente tem... É uma simulação. A gente tem jogos que ajudam a mapear também, né? Tem o Pokémon Go, por exemplo, né? É um joguinho que enquanto os jogadores estão jogando, o Google está coletando dados e ajudando a mapear. Mapeia melhor as ruas, né? E essa informação retorna para a sociedade, né? E tem muitas outras ferramentas que também usam ferramentas de jogos. Mas uma das principais diferenças do jogo educacional para os aplicativos móveis de aprendizagem é que o jogo possui regras. Quando a gente faz a definição do conceito de jogo e de uma brincadeira, né? Brincadeiras normalmente não existem regras, a não ser as regras sociais, né? Mas no jogo você tem bem claro como pontuar, como perder. E por trás disso tudo existem duas teorias que a gente trabalha muito com os alunos, que é a teoria da diversão, que trabalha com a questão de você ter o prazer sendo explorado dentro do jogo através dos desafios. E a teoria do flow, que é a teoria de um psicólogo, ele não é uma área que é exclusiva da área de jogos, que você tem nove características que fazem com que o jogador se sinta imerso naquele universo e ele está num estado de flow, que é o estado máximo de poder aprender. De concentração. De concentração. E aí tem várias questões, né? Você tem que ter objetivos claros, você tem que ter um feedback imediato, você tem a sensação de tempo distorcida e dentre outros. Pois é, então, você falava muito do para-casa, não é? E na formação, né, Marcela? É claro que todas essas questões, elas vão surgir. Já existe, apesar, né, ainda do pouco tempo, né? Ainda é, nós diríamos, uma novidade, mas já existe alguma avaliação, né, que diz, não é, da, vamos dizer aí, do avanço em termos do desempenho educacional, da aprendizagem, quando você usa os jogos digitais, né, esses educativos. Sim, a empresa do professor Marcos Arraes tem todo esse acompanhamento por trás daquelas aplicações, eles possuem ferramentas que fazem o acompanhamento dessa evolução. No projeto de pesquisa que eu citei anteriormente da professora Lucila, a gente também tem um grupo de idosos que trabalham com o uso do celular, e aí, através de uma avaliação qualitativa, a gente consegue observar como que eles se tornaram mais propensos a utilizar esse equipamento, principalmente porque o idoso não nasceu nessa geração, é tudo novidade, difícil, tem, às vezes, medo de mexer com essa tecnologia, e muitas vezes ele quer conversar com o netinho dele, ele não sabe usar o aplicativo, e acaba facilitando, democratizando essa tecnologia de uma maneira lúdica. E aí, a gente sabe, o idoso já está, né, já está no computador, já está no Facebook, né, então é um plus aí, não é, nesta forma de incorporação da tecnologia, e que facilita a comunicação entre gerações, não é? Os jogos digitais, hoje em dia, eles têm a possibilidade de se usar ferramentas de estatísticas, né, e você coletar dados dos usuários em tempo real, né, e fazer ajustes, né, isso permite com que a ferramenta continue evoluindo, né, com o feedback, né, que você vai recebendo. Você tem uma espécie de medição em tempo real. Sim, o meu doutorado na UFMG, ele é justamente nesta área que você consegue fazer uma avaliação, que a gente chama de modelar o jogador. A gente consegue traçar mais ou menos o perfil, da característica de como ele joga, e pode fazer uma adaptação através da inteligência artificial, para tornar aquela experiência mais prazerosa. Não tão difícil, não tão fácil, mas dentro do nível do que a pessoa necessita. É, pensar quase que em ficção, não é? Sim. Quando eu escuto vocês aqui, eu fico me lembrando, não é, dos filmes de ficção, mas é isso. Nós estamos caminhando mesmo para esta realidade virtual, né? A gente já vive, eu acho, ela está acontecendo agora. É, e está no momento. Pois é, essa é aquela ideia que eu falava antes, do simulacro. O mundo virtual, né, na medida em que ele potencialmente, ele pode desenvolver, não é, o simulacro, ele se afastaria do real, por exemplo, né, lá no Paracasa. Você já tem medidas de avaliação em tempo real e tal. É, aquele tempo que o aluno está completamente conectado, envolvido, né, é um tempo que o tira, vamos dizer assim, da realidade, da sua rotina. É, um insere dentro do que a gente chama, num pesquisador que é o Hunsiga, ele tem o Homo Ludens, um dos principais livros, que a gente chama de o círculo mágico. Círculo mágico. E esse universo do círculo mágico, num jogo de tabuleiro, por exemplo, é muito claro, né, é o próprio tabuleiro, e você tem a sua representação através das pecinhas. No jogo digital, é da mesma forma, né, você tem o seu personagem sendo representado na tela, mas a partir do momento que você desliga, aquele universo acabou. O personagem sumiu. Sumiu. Esse é o ideal, né? Sim. Existem estudos que demonstram que o uso contínuo dos jogos, determinado período por dia, tem vantagens, e quando você passa desse uso, isso se torna uma desvantagem, né, porque você acaba viciando dentro do jogo. Sim, olha só. Assim como qualquer outro tipo de experiência, né, que você possa viciar. A gente vai falar mais sobre isso, né, no próximo bloco. Não saia daí, a gente faz um pequeno intervalo e eu te espero.